Olá, pra você conectado nas redes sociais do Ronda Gerais, sexta-feira, dia 24 de janeiro de 2020, imagens na tela. Olha o absurdo, o furto de um celular na rodoviária de Montes Claros. Você tá vendo a sequência de imagens, aí tá na tela aparecendo o Gabriel. O Gabriel tá com muita pressa, foi lá no restaurante da rodoviária comprar uma água, ele leva essa água e esquece o celular lá na bancada. Olha essa senhora, veja bem, a senhora observa que ele saiu, já viu que o celular ficou na bancada. E aí ela vai conversando lá com o rapaz que tá atendendo no restaurante, e aí em fração de segundos ela pega o celular e coloca dentro da bolsa. Isso daí, gente, isso daí é um furto. E esse furto foi registrado pela câmera de circuito interno do estabelecimento. O Gabriel, que foi lesado por essa senhora, falou com a gente, nós conseguimos localizar e ele fala aí sobre essa sensação, triste sensação de ter visto o seu celular furtado nesse estabelecimento. Vamos ouvir? Ronda na tela. Boa tarde, Rafael. Tudo bem? Então foi isso mesmo. Eu tava indo viajar pra Belo Horizonte e tava correndo pra poder pegar o ônibus. Já cheguei na rodoviária atrasado. Aí, no que eu cheguei na rodoviária, o ônibus já tava quase saindo, já tinha fechado as portas. Eu entrei na lanchonete rapidinho pra poder comprar uma água. Aí, na correria de mais, o motorista já me esperando, eu comprei a água e acabei esquecendo o telefone no balcão. Logo após, quando eu entrei no ônibus, que eu saí, eu senti a falta do telefone, mandei o ônibus parar, retornei pra rodoviária, mas aí o rapaz que tava trabalhando na lanchonete, ele não tinha visto, aí não consegui resolver nada. Quando foi hoje de manhã, eu retornei de novo aqui na lanchonete, a proprietária tava presente, ela me mostrou as câmeras, aí deu pra ver a cena dessa senhora aí, agindo de má fé, né, porque ela me vê saindo, ela me vê esquecendo o telefone, me vê entrando no ônibus e furta o telefone. Fiz demais, além do valor material, todos os meus documentos, todos os meus dados, desde 2008 estão naquele telefone, aí tá fazendo uma falta demais. Tô até pedindo aos amigos aí pra compartilhar, pra ver se acha, já foi feito o boletim de ocorrência, aí tô na esperança aí pra ver se encontra. Obrigado, Gabriel, pelas informações, você que tem detalhes, conhece essa mulher, liga pra polícia. Nós precisamos localizar esse celular do rapaz, o Gabriel precisa do telefone dele, vocês viram aí? Ele precisa do telefone, tem muita informação lá dentro. Isso não pode acontecer. Nós precisamos passar esse país ali, pô. Não dá mais pra ver esse tipo de situação, gente, agir com má fé. Pegar o celular do sujeito. Não, olha que absurdo isso. E não devolver o celular, ela viu que o cara tinha esquecido. Pô, é brincadeira. Não dá, não dá, não dá. Vamos passar esse país ali, vamos ajudar. Vamos mostrar aí que esse país pode ser melhor um dia. E essa senhora vai ter que devolver o celular, se não responder criminalmente aí pelo fato que vocês viram nas imagens. Ronda Gerais, sempre atento, prestando serviço, trazendo notícia e, claro, a informação em cima do fato pra você conectado nas nossas redes sociais. Obrigado pela sua audiência e a gente volta a qualquer momento. Música 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 Música